Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Conaroma Drops. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os diferentes óleos essenciais de Ylang-Ylang. Talvez você já tenha visto que no óleo essencial de Ylang-Ylang sempre tem um número depois. Então é isso que você vai descobrir nesse vídeo de hoje. Então o Ylang-Ylang é um dos óleos essenciais mais conhecidos que a gente tem. Ylang-Ylang significa flor das flores. E essa árvore ocorre apenas na ilha de Madagascar. Digo, apenas no sentido natural. A gente pode muito bem plantar uma árvore de Ylang-Ylang em outros países, inclusive aqui no Brasil. Mas a produção do óleo essencial se concentra nas ilhas de Madagascar. E hoje, para vocês terem uma noção, existe uma produção anual de cerca de 75 toneladas de óleo essencial de Ylang-Ylang sendo produzidos todo ano. Grande parte dessa produção vai para a indústria de perfumaria. Porque o Ylang-Ylang com seu aroma adocicado, ele é muito utilizado na fabricação de perfumes. Na aromaterapia, quando a gente vai comprar um óleo essencial de Ylang-Ylang, muitas vezes você já deve ter observado. Ylang-Ylang 1 ou Ylang-Ylang 2, Ylang-Ylang extra, Ylang-Ylang completo. São alguns dos sufixos que a gente encontra logo após a nomenclatura desse óleo essencial. Quando você vai pegar um frasquinho numa loja ou ver na internet, você sempre vai encontrar isso. Então, hoje a gente vai entender o porquê disso tudo. É interessante contextualizar que essa árvore que produz essa flor do Ylang-Ylang, a espécie se chama Cananga odorata. No próprio nome científico, a gente já vê uma ligação com o aroma dele, odorata. Isso está no nome da planta, né? Para a gente entender como que essa planta já é conhecida há muito tempo por essas características aromáticas que a destacam. E o Ylang-Ylang também, ele é muito conhecido pelo seu aspecto afrodisíaco. Então, lá na região de Madagascar, quando os noivos acabam de se casar, na noite de núpcias, existe a tradição de espalhar flores de Ylang-Ylang na cama, trazendo aí esse efeito. Mas muitas vezes a gente lê também na bibliografia que o óleo essencial de Ylang-Ylang possui efeitos sedativos. E aí eu já recebi algumas pessoas me perguntando, ué, mas como assim, ele é afrodisíaco ou ele é sedativo? Porque uma coisa anula a outra, né? Ou pelo menos uma coisa não vai de encontro a outra. E aí você vai entender nesse vídeo o porquê disso. Então vamos lá. Quando as pessoas vão colher as flores do Ylang-Ylang, existe uma época certa para colher essas flores. As flores do Ylang-Ylang, elas têm cerca de seis pétalas. A árvore, ela produz essas flores. E essas flores, quando elas aparecem, elas têm um tom esverdeado. Depois que elas aparecem, cerca de 20 dias depois, essas flores já estão muito mais abertas. E estão num tom amarelo bem forte. Então, essas flores são colhidas bem cedinho. À noite, no começo da madrugada e no máximo até às 10 da manhã. Porque é justamente o momento onde a concentração de aromas está mais presente nas flores. Isso é uma característica que acontece em outras flores também. Por exemplo, no jasmin também. O jasmin é colhido nas primeiras horas da manhã. Porque durante a noite, que a flor espalha o seu aroma com mais intensidade, buscando atrair, assim, um polinizador, né? Que vai auxiliar na propagação dessa espécie. Então, depois que as flores do Ylang-Ylang foram colhidas nessa parte da manhã, elas vão ser reunidas e vão para um destilador. No destilador, a gente tem ali um recipiente onde a gente vai colocar as flores e vai colocar água. À medida que essa água é esquentada, o vapor dessa água começa a passar pelas flores do Ylang-Ylang e começa a abrir as moléculas aromáticas que estão presentes dentro das flores. Depois, num segundo momento, esse vapor de água misturado com os componentes aromáticos do Ylang-Ylang chega num processo que é a condensação. Então, esse vapor é resfriado e a gente tem, no final, um recipiente onde o óleo essencial do Ylang-Ylang começa a escorrer ali. Então, cerca de uma hora e meia depois que a água começou a ser esquentada, inicia a destilação. Inicia, então, aí o óleo essencial escorrer ali pelo destilador naquele recipiente. E é interessante porque esse destilador onde eles fazem a destilação do Ylang-Ylang, ele tem uma espécie de uma torneira. Quando o óleo essencial começa a escorrer ali, cerca de uma hora a uma hora e meia depois, todo esse óleo que foi acumulado nesse período, eles abrem a torneira e retiram aquele primeiro óleo essencial que foi produzido. E a destilação continua. Esse primeiro óleo essencial que foi retirado, essa primeira fração do óleo essencial, é o que nós chamamos de Ylang-Ylang extra. Ele contém moléculas aromáticas mais leves, que são justamente as que começaram a ser volatilizadas primeiro. Então, ele é um óleo de Ylang-Ylang que é muito mais fino, contém essas moléculas mais leves, como por exemplo, o linalol, como por exemplo, o acetato de benzila. Esses componentes, por serem mais leves, são justamente os componentes que vão trazer um efeito afrodisíaco mais intenso ao óleo essencial de Ylang-Ylang. Depois que essa primeira fração foi retirada, a destilação continua. O óleo essencial que começa a sair, a partir desse momento, até cerca de duas horas, duas horas e meia de destilação, essa é a segunda fração do óleo essencial de Ylang-Ylang. É o que nós chamamos de Ylang-Ylang 1. A segunda fração do óleo é a 1. A primeira fração é o que nós chamamos de Ylang-Ylang extra. Nessa segunda fração, que é o Ylang-Ylang 1, nós temos aqueles componentes mais voláteis que eu citei anteriormente, mas a gente já começa a ter também alguns componentes um pouco mais pesados que começam a ser liberados pela planta ao longo da destilação. Então, ele já não é um óleo tão leve. Depois do Ylang-Ylang 1, a gente, depois de algum tempo, retira a terceira fração do óleo essencial, é o Ylang-Ylang 2. A gente pode retirar a quarta fração do óleo essencial, que é o que nós chamamos de Ylang-Ylang 3. Então, cada uma dessas frações que vão saindo subsequentemente, o Ylang-Ylang 3, por exemplo, ele é o óleo que saiu depois de cerca de seis horas de destilação. Então, ela é uma destilação bem longa. Então, esse óleo do Ylang-Ylang 3, que é a última fração, ele é rico em substâncias muito mais pesadas, como por exemplo, o germacreno, como por exemplo, o beta-cariofileno. Então, ele é um óleo muito mais pesado do que aquela primeira fração que saiu. Então, esse óleo mais pesado, mais intenso, ele justamente vai ser o óleo que vai ter uma característica sedativa mais poderosa. Existe também, além do Ylang-Ylang extra, do Ylang-Ylang 1, 2 e do 3, existe o Ylang-Ylang completo. O Ylang-Ylang completo é justamente o óleo essencial que não foi fracionado. Todo o óleo essencial que foi destilado daquela planta. Então, dessa forma, o Ylang-Ylang completo, ele contém tanto os componentes químicos mais leves, os médios, e também os componentes químicos mais pesados. Então, dessa forma, ele contém toda essa riqueza química presente no óleo essencial de Ylang-Ylang. Então, dessa forma, a gente consegue saber exatamente qual óleo essencial de Ylang-Ylang a gente vai comprar, quando a gente vê numa loja, quando a gente visitar um site de uma empresa de óleos essenciais. Sabendo qual efeito você está querendo buscar no Ylang-Ylang, facilita você entender de qual fração do óleo essencial você vai querer comprar para poder receber esses efeitos. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bem útil para você. É uma dúvida que muitas pessoas veem e não entendem essa diferenciação entre os óleos essenciais de Ylang-Ylang. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo do Conaroma Drops. Eu te convido para sempre acompanhar os nossos vídeos aqui no nosso canal do Conaroma aqui no YouTube. E te convido também para participar dessa edição do Conaroma 2020, que vai estar acontecendo do dia 1 ao dia 7 de julho. A gente se vê lá, junto com todos os maiores especialistas em aromaterapia do Brasil. Até lá! Tchau!